Gente, a Dandara já tá na ponta da linha? É, a Dandara é prioridade para as mulheres, né? As mulheres mandam neste programa, mandam nesta emissora, mandam no Brasil, né? A mulherada tá cada vez mais ganhando o seu espaço. E a Dandara, deixa eu adivinhar, ela tá na região central, é lá na rodoviária? Não. Não, né? Fala pra mim. Hã? Antiga? Antiga não, na nova rodoviária, né? Hã? Ah, não sei, vou entender agora. Oi, Dandara, minha querida, eu tentei adivinhar, mas eu sou ruim de geografia, não consegui me localizar, não. Bem-vinda mais uma vez, queridona. Eu me empolguei que tava falando aqui do menos é mais. Embora tu goste de achar um pagodinho, também vai bem, né, Dandara? Com certeza, um pagodinho vai ótimo. Já tô na expectativa, tô ouvindo daqui, ó. Ó, Dandara, dança daí. Só pra cantar porque cantora eu não sou. Dança daí que eu danço daqui, vamos lá, vai lá. Aumenta o som pra Dandara lá. Ai, meu Deus do céu. Esse é o que você me coloca em cada situação. Olha aí, a dança online. Ó. Dandara, minha querida, boa tarde mais uma vez. Onde que você tá, minha linda? O que que você tem de informações pra nós aí? Boa tarde, novamente. A gente tá aqui na rua Euclides da Cunha, no terminal rodoviário temporário. Onde tá acontecendo de forma temporária, as linhas de ônibus estão vindo pra cá, enquanto a rodoviária nova está aí em reforma disso. A gente vai conseguir aí ver nas imagens que nessa rua é onde os ônibus têm acesso pra estacionar e pra sair do terminal rodoviário. Pra impedir que o fluxo fique muito pesado de trânsito, houve algumas mudanças aqui nessa região. Uma delas é aqui nessa rua que é proibido parar e estacionar. Inclusive, já está sinalizado ali com a placa e a gente vai com imagens de Itafarel da Silva conseguir visualizar aí. Só os ônibus podem parar ou estacionar aqui, né, pra passageiros, enfim. Não pode mais parar e estacionar devido a esse fluxo de ônibus e não. A gente sabe que o horário de pico, pela manhã, na volta, pode aí causar algum tipo de congestionamento aqui na rua Euclides da Cunha. Além disso, a gente vai conseguir ver através da sinalização que tá no chão, na pista. Antes era uma sinalização amarela, a gente pode ver aí as faixas. E agora é branca. Isso quer dizer o quê, Adilson? Quer dizer que agora é sentido único. Quem vem da Avenida 7 não pode mais dobrar aqui na rua Euclides. Somente pode ir em direção a Farquah ou vir ali na Avenida 7. Então, não pode mais dobrar aqui na rua Euclides da Cunha. Agora aqui virou sentido único. Além disso, teve algumas mudanças em outra rua que fica logo aqui do lado. Que é a João Alfredo. Entre a rua Rogério Verbe e a Presidente Dutra, agora é sentido duplo. E a rua Euclides da Cunha, como eu falei, passa a ser sentido único. Então, houve algumas mudanças aqui. Está sendo sinalizado. E além disso, de acordo com a Prefeitura de Porto Velho, em horários de pico, vai ter alguns agentes aqui fazendo a organização do trânsito, Adilson. A gente está aqui na região, por enquanto, a movimentação não é tanta, mas a gente consegue ver que a população está respeitando a sinalização, está respeitando. Ninguém eu não vi, até o momento que a gente está aqui na nossa reportagem, não vi ninguém tentando entrar aqui na rua Euclides da Cunha. A gente está acompanhando essa movimentação aqui na cidade e está tudo muito tranquilo, viu, Adilson? Mas os motoristas precisam ficar atentos a essas mudanças, até para não serem multados, né, Adilson? Verdade, Odandara, muito importante. Olha, além de trazer a informação para nós aqui sobre essas mudanças no trânsito ali naquela localidade, a gente quer pedir encarecidamente a você, telespectador, telespectadora, que colabore também, né? Até porque ali aquela região, com agora o uso contínuo dos ônibus ali, de grande porte, pode ocasionar problemas de trânsito, principalmente nos momentos de pico. A Adandara traz para a gente também uma aula de legislação no trânsito, você viu aí que ela explicando? Eu não tinha me atentado a isso não, viu? Branquinho, pontilhado é sentido único. Se tem amarelinho, pode ir e vir, né, Adandara? Gostei, muito bom. Ela tem uma didática muito boa para você que quer fazer autoescola e tirar sua carteira de habilitação. Ô, Adandara, deixa eu te perguntar uma coisa. É possível você buscar a informação lá dentro do terminal se foi resolvido aquele problema da acessibilidade que a gente detectou no dia da inauguração da rodoviária provisória, onde eles trouxeram a informação de que já estaria sendo resolvido as rampas de acessibilidade para o embarque e desembarque ali nas plataformas dos ônibus, Odandara? Tem sim, a gente está aqui pertinho, então a gente vai pedir alguns minutinhos, quando a gente chega lá, a gente sinaliza para você e a gente entra novamente mostrando se fizeram, finalizaram a rampa, enfim. A gente pode ir lá, Dilson, verificar isso agorinha. Perfeito, e a gente vai depois repetir também essas mudanças que houveram no trânsito, porque não adianta multar o cidadão agora sem também trazer as orientações. É preciso a gente bater bastante na informação sobre a alteração do trânsito para que também não seja logo de cara já multando o cidadão. Eu aguardo você então retomar com as informações sobre essas mudanças na infraestrutura da rodoviária provisória aí no centro da capital e que venha o nosso terminal rodoviário permanente. As obras devem começar nos próximos dias, já está basicamente tudo implodido, já destruíram aquela rodoviária que ninguém quer ter lembrança daquilo e que venha esse novo terminal rodoviário para dar dignidade pelo menos ao nosso terminal de uma capital, de um estado tão pujante que é o nosso estado de Rondônia. Combinado? 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 Obrigado.